Para o ano que vem, a ciência brasileira também está sofrendo uma restrição muito forte de recursos. O projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional corta significativamente o investimento em ciência e tecnologia, ainda mais do que vem sendo feito nesse ano e nos anos, nos três ou quatro anos anteriores. Portanto, a situação está muito crítica, a comunidade científica está se mobilizando, está fazendo pressão junto aos parlamentares, junto à sociedade brasileira, junto ao governo, mas estamos tendo pouco apoio, pouca sensibilidade na área econômica do governo, que vê a ciência e a tecnologia como um detalhe, apenas como uma questão secundária para o desenvolvimento do país. E nós vemos isso de uma maneira muito diferente. Ciência e tecnologia no mundo de hoje é essencial para reverter o quadro de crise econômica, de crise social, de crise política que o país está vivendo. Portanto, nós estamos fazendo uma campanha muito intensa para que a gente restaure orçamentos para a ciência e tecnologia que sejam mínimos, minimamente adequados para o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia sobreviva a partir do próximo ano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto